Proteger a Amazônia, região de maior biodiversidade do planeta, é uma questão de defesa nacional. O Sensipan, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, é a ferramenta do Estado brasileiro criada com a missão de monitorar, integrar e difundir informações para o planejamento e a coordenação de ações em prol da proteção da Amazônia. O Sensipan utiliza sensores terrestres, aerotransportados e orbitais. O Sipansar, projeto que monitora o desmatamento com tecnologia radar, antecipa a intervenção em campo, visualizando o terreno, inclusive no período de alta densidade de nuvens na Amazônia. Adquirida com recursos do Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES, a nova antena de recepção multissatelital representa um marco para a soberania nacional. O Sipansar passa a dispor de um equipamento que pode receber dados de todos os satélites, óticos ou radares, de observação da Terra, e pode fornecer informações às instituições brasileiras do segmento espacial. A partir dos dados levantados, o planejamento e a execução de ações de combate ao desmatamento e a outros crimes ambientais serão muito mais eficientes. A ação conjunta de todos, o compartilhamento de tecnologias e equipamentos e a união de conhecimentos e esforços vão promover a proteção da biodiversidade na Amazônia Legal e na Amazônia Azul, colaborando para a construção de um futuro pleno e sempre atento à preservação ambiental. Sensipan, o Estado brasileiro vigilante aos nossos bens mais preciosos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto